Bom, eu sou o Sérgio Amadeu, sou professor da Universidade Federal do ABC e membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil. E eu estava fazendo uma exposição agora, onde eu mostrei que os países do Mercosul, todos eles, eles têm, na verdade, uma penetração muito grande de plataformas norte-americanas. O Google lidera, o YouTube estão junto com o Facebook liderando o acesso em todos esses países. E a integração efetiva desses países na plataforma digital é ainda muito pequena. Então é preciso ter políticas de incentivo, não é política de proibir o Google, proibir o Facebook, é o contrário, é incentivar a integração, incentivar a criatividade, a inventividade que é muito grande na região. Só que ela está dispersa e a gente precisa apostar na sua capacidade de comunicação. E pra manter essa capacidade de comunicação é preciso lutar pela internet livre, impedir que as operadoras de telecom que controlam todos os cabos físicos por onde passam os dados possam exercer um poder de concentração, de filtragem dos dados, de diferenciação de quem pode caminhar mais rápido dentro dos cabos, dentro das fibras óticas dela. Ou seja, nós precisamos de uma lei aqui no Brasil e nesses países do Mercosul que garanta a neutralidade na rede. O que é neutralidade? É um princípio que diz respeito ao seguinte, quem controla a rede física não pode, na verdade, controlar as informações que passam por ela, tem que ser neutro em relação a ela. Então essa é a nossa briga. Eu diria que é uma das principais brigas de embates em defesa da liberdade e da democracia no mundo hoje, é a defesa da neutralidade na rede.